Sou amante ou sou amigo, cê não deixa esclarecido Só me quer no Brasil, mas basta amanhecer Meu Deus, cadê você? O crime foi premeditado, três noites já tô viciado Na primeira eu gostei, na segunda apaixonei Na terceira, as quatro rodas eu travei Não dá pra entender, quanto mais pisa mais eu quero Ai, 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 na cama é bom demais Mas quando acabe é gelo Ai, 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 assim cê mata o papai fazendo amor com desapego Ai, 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 na cama é bom demais Mas quando acabe é gelo Ai, 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 assim cê mata o papai fazendo amor com desapego Sou amante ou sou amigo, cê não deixa esclarecido Só me quer no Brasil, mas basta amanhecer Meu Deus, cadê você? O crime foi premeditado, três noites já tô viciado Na primeira eu gostei, na segunda apaixonei Na terceira, as quatro rodas eu travei Não dá pra entender, quanto mais pisa mais eu quero Ai, 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 na cama é bom demais Mas quando acabe é gelo Ai, 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 assim cê mata o papai fazendo amor com desapego Ai, 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 na cama é bom demais Mas quando acabe é gelo Ai, 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 assim cê mata o papai fazendo amor com desapego Ai, 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 na cama é bom demais Mas quando acabe é gelo Ai, 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 assim cê mata o papai fazendo amor com desapego Oh, 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 oh